E a frente fria prevista para esse final de semana já começou a dar as caras aqui em Três Lagoas. Gente, nesta quinta-feira o dia começou nublado por aqui, a temperatura mínima registrada foi 19 graus e a máxima prevista pode chegar aos 33. Mas eu não sei não, viu? Porque o tempo lá fora já está com cara de frio e de chuva. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como está o tempo aqui na nossa cidade. Imagens do nosso repórter cinematográfico Max Silva trazendo aí nosso cartão postal aqui de Três Lagoas e também as árvores que fazem parte dele, deixando a nossa cidade ainda mais linda. E olha isso, Max, um abraço para você, meu amigo, porque arrasou, assim como todos os nossos cinegras que trazem aqui para a gente imagens da nossa cidade. E hoje Três Lagoas então amanheceu assim, né? O sol escondidinho, nublado aqui em Três Lagoas, mínima de 19, né? Foi a temperatura e a máxima pode chegar aos 33. Amanhã, sexta-feira, a previsão é de temperaturas baixas e frio, né? E também chuva para a nossa Três Lagoas, né? Para a região leste de Mato Grosso do Sul. Então vamos acompanhar como que ficam os termômetros nesta sexta-feira. Olha só, Três Lagoas, mínima de 11 graus e máxima de 20 graus. E a chuva, 70% de probabilidade de chegar à nossa cidade. Então olha, que ela venha, que venha calma, né? Que possa amenizar essa poeira aqui na nossa cidade, claro. E também as queimadas que muito nos preocupam. Brasilândia por lá, mínima de 10 graus e máxima de 19. Em Água Clara, mínima de 10 e máxima de 20. E tem chuva para cada uma delas, viu? Em Aparecida do Tabuado, olha só, mínima de 12 e máxima de 23. E o tempo fica fechado por lá. Paranaíba também não tem previsão de chuva. A mínima por lá é 11 graus e a máxima de 25. Inocência mínima de 10 e máxima de 21 graus. Então já tira o casaco aí, você que guardou. Eu confesso para vocês que eu guardei, viu? Falei, ah, não vai vir mais frio esse ano. E olha ele chegando e trazendo uma chuvinha para a gente.